É como é pessoal? Boas horas, não seja ali, bem-vindo a esse canal. Obrigado a todos que te suportam esse canal. Bata para o gosto, comenta, partilha. Você está na imagem do Rubem Teixeira com o Cimei. É surpreendido que o Cimei tem um presente diferente de habitual que tem feito para o Cimei. Não se fica ali conosco, não te revela, não se acusê. Mas antes de que ele faça nós, o Rubem Teixeira lança um novo tema, exatamente. E esse tema é dedicado também para o Cimei, uma pessoa especial, claro, que tem como. Que é uma pessoa mais especial que o Bumei, não é? Então também conta com um artista muito especial. S.O.S. Música podia ser diferente, mas a música tinha esse... Epa, você sabe se é essa terceira. E certamente estava a grá, nós ficamos com um cheirinho. Antes, eu é aquela surpresa. Esse tema que acaba de hoje é um cheirinho chamado Nha Menino, e está disponível no YouTube. Gostei de trazer nós aquele vídeo, onde o Rubem Teixeira brinda-se com um presente diferente. Também nós temos essa reação e esse amor que eu te mostro nesse vídeo, para essa pessoa tão especial para ele. Mãe, ainda lembro-me de que não há tempo de estar em bairro ou eu escutando. E a primeira vez que eu me ajudo a chorar foi quando o médico foi meantar de ficar internado. Ainda lembro-me a chorar junto com o bolo, mas não sei de sensação de dizer que essa passa. Estava só na poupé, dentro de aquela lojinha, abaixo do balcão. Não digo que estava a ver o outro, eu te falo com a cobertura, antes de sair na lua, para mim escaparão. O tempo está passando a faixa, o forte mero é cagá-se a lixo, mano. O primeiro e o único filho de um macho, carrega tudo o mundo nasce com ele. Está mandado a mim terapia na chão de nega, mãe. Mãe, a filha sempre em casa, o pobre. Agradeço a Deus, o meu pai, de novo, que está amanhado seu. Me escondeu a sua aula, até que não há. Que o povo que pôr-se nos junta e faze seu. Eu aguento todas as minhas cinturas. Tudo o vez que o pai me preocupou, me faltou o respeito, mas nunca foi de coração. Mãe é grande, está ficando agora, não acordado, enquanto eu vou chegar à casa. Está chorando, se chorando, e está festejando, se ganhando. Tudo o que eu faço para mim, não tenho como retribuir. Só não te pediu desculpas, mas vou atribuir-se quem foi de jogo. E aceito as homenagens no coração. Feliz aniversário, que eu não sei o que é para mim. Obrigado. Sim, mas foi um momento muito bonito, onde a mãe estava até puxando as notas de dois contos. A amiga é que você canta estela. No comentário, nós falamos lá. Nós arriscamos falar quanto que nós achamos estela. Que nós deixamos a nossa opinião. Também nós falamos que nós gostava de receber um presente desse. Nos aniversários, ou em uma data especial. Deixem-se no comentário, pensem-se se eu gostava de receber esse tipo de presente ali. Ou eu só queria outro tipo de presente. Que presente eu gostava de receber? Não deixem no comentário para hoje. Bom pessoal, assim foi o vídeo de hoje. Ainda espero que os meus gostos não se fiquem por dentro desse canal. São mais novidades que se saem esta semana e outros. Não se acompanham, não se partilham. Não se sei qual é. One Love.